. 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 sensação boa né mano, sensação de vida completa é tipo isso, pera ai já vou usar erva em nós né principalmente em mim, que eu to tudo fodido aqui beleza, eu também tenho erva cara, você ta... não, 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 já ta assim que a vida é quase cheia pô, melhor deixar tá, e tem como você me dar um pouquinho de munição de rifle cara? não, não tem não me dá um pouquinho ai cara, eu to sem nada tipo, vai dar ruim a gente troca aqui e eu já recarrego oh yeah, beleza então a gente ta no mesmo lugar daquela vez ou não? esse aqui é um lugar parecido é o mesmo né, só que eu acho que é outro andar não é tipo, que é o mesmo local em geral sim mas tipo, é um local parecido nossa, tanto de munição de rifle que eu peguei agora caralho eu não vou te dar não cara, perdeu playboy ninguém mandou ser solidário mas assim que a vida funciona entendeu, eu tenho que estar ciente disso se um dia vocês tiverem que doar munição de sniper pra alguém na vida de vocês saibam que esse alguém pode achar o dobro e não te dar de novo oh, bora jogar Godfog ah não, é só na Sony né aqui, ah tem uma alavanca aqui eu não tinha visto, legal só fiquei olhando pro... que que estou rodando? uhuuu caraca moleque, deve ser muito estranha a sensação de ver uma parada seu pé mexendo assim deve ser a melhor ou, para ou imagina só, a parada começa a ficar rápido você começa a voar, ta ligado começa a correr igual uma esteira olha lá, vou ficar correndo do lado contrário aqui mano como assim correr igual uma estrela cara estrela não corre? não, pô, esteira, esteira ah tá menino surdo eu me sinto correndo na velocidade da luz, ta ligado? eu vou atrás de ti cara porra, eu to correndo mais rápido e não te alcanço nunca, ta ligado? eu to me sentindo hamster aqui tem um macete, pô esse xilzão é muito inteligente né velho na moral, não é humildo ah um xilzão ali ó ah, só que é muito dificil mirar isso consegui acerta o cara do meio, por favor sem headshot ah, eu não consigo acertar de jeito nenhum tem que se virar mano vai ter que acertar mano é muito dificil caraca, é muito dificil, sério talvez se eu chegar mais no meio eu fiquei mais ai fudeu, me fudi se eu chegar mais no meio é mais leve o movimento ai não, ai headshot puta, desce headshot? foi sem querer, eu não acerto quando acerto é headshot ah, então fudeu cara por que? porque tem um emblema ali, deixa eu ver se eu consigo pegar porque quando tu bate sem headshot ele vai pra trás e quebra com as costas acho que da pra acertar, mas vai ser muito isso ah, eu to vendo ele também vê se consegue aí ah, mas é muito impossível é eu sei, mas tem que acertar o peito dele nossa, a sensibilidade tem que ta alta pra caramba é, tem que ta bem alta porque tipo, o movimento da rodada é maior que eu é maior que tu é, eu não consigo caraca, é muito impossível isso jogo maldito vamos lá puxar a alavanca pra parar de rodar quase peguei mano mas você acha que ficou foda pra caralho ah, mas mano, what? agora é do outro lado tiozão? é, pera ai eu quero esse emblema ah, não consigo cara, eu preciso ta perto de ti porque eu vou levar tiro e vou tomar na bunda sabe a minha bunda? então eu vou tomar lá é, você ta morrendo né aham nossa cara, é muito impossível vei pera ai, deixa eu só usar logo a eventi pronto pronto faz como uma merda? eu to tentando ainda acertar aquele negócio mas é tipo, impossível vou acertar então, beleza? não deixa? uuuuh moleque, ai eu vi vantagem oh, eu falei mó tipo, sem esperança, ta ligado? nossa, cetei a perna do cara, legal eu acho que na pistolinha mudou melhor vei nossa caralho, que ninja é tipo assim, eu acho que na pistolinha mudou melhor primeiro tiro, puff, eu acertei cara, a gente precisa achar o cara que ta tranctalhando nossa a gente tem que matar todo mundo dali ou não? já matou do meio, ta de boa só o que ta segurando a piroca ah, então ta de boa eu to tentando matar todo mundo lá, igual um retardado igual a minha assim cara ah, aquele ali ai, cetei? não, nem gasta mais bala pô, nem gasta mais bala é que agora olha, a gente ja, ah é verdade né a gente ta subindo só agora que eu notei que a gente esta subindo coisa de gay é isso cara gay não tem senso de, olha Tem um pessoal aqui, 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 ó Opa, caiu Ai, eu tô tomando tiro Ai, 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 ai Ai, ai, ai Essa parte é difícil, fica ligado Ai, eu tô tomando tiro Ai, meu Deus Deixa eu ficar atrás dessa paradinha Vem que eu vou te tacar o peru Mano, eu vou usar só pistola nessa parte Ô, meu Deus Ô, cara O que foi? Sabe Tem muita munição de pistola, então eu vou gastar pra caramba Sabe o que quando tu come? Aham Aí depois tu tem que cagar, certo? Não Aí o que que sai da tua bunda? Você Isso, uma merda Exato Sabe o que isso quer dizer, cara? Ah Eu tô nessa merda, eu tô na merda Ah, aham Tu vai morrer, tu vai morrer Yeah, bitch Toma só, cão Ah, não Porra, tiozão Oh, hum Que bonito Sai de perto, meu Deus Ele vai sair uma plaguinha Ou não, ele vai só explodir É só explodir, velho Normal Vem cá Não Yeah Vamos embora daqui Barrar o meu rei 4 Chupa Ué, é verdade Já tô jogando rei 4 Tá tipo, meu Deus Delícia Mas é, cara É muito bom, velho A galera me xinga Porque eu esqueço das paradas, tá ligado Mas Porque eu não lembro Ah, essa aqui é a graça Tanto tempo que eu não jogo E tá divertidíssimo Eu, quando Se tivesse o modo Co-op do rei 4 De mercenários Eu fazia contigo no meu canal, mano Com certeza Ia ser irado, hein Cara, eu tô com medo dessa parte Mais ruínas Eu acho que exela alguma coisa Tem todo o direito moral de sentir medo Legal também O que que eles tão falando? Pô, nem presta atenção Mais ruínas Ó É, tipo, mais ruínas Caraca, eu acho que isso aí Alguma coisa exela Pode ser Eu saio puxando mesmo Viu uma alavanca Eu puxo mesmo Ah, tu viu um negócio elevado Assim com a cabeça vermelha Tu já fica doido, né É, você tem que pegar, cara Tem que pegar e puxar pra baixo Mete a mão, mete a mão mesmo Puxar pra baixo Tá, tem um lugarzinho aqui Pra entrar, ó Só que eu acho que não dá pra entrar ainda Não Não, tô trancado Tá, então o nosso objetivo é ali, né Ah, é verdade Tu gosta de buraco? Eu gosto dessa alavanca aqui Ah, de alavanca Não, não puxa Não puxa Então volta Volta a alavanca Volta Puxei de novo Será que volta? Ah, que bom Eu achei que não voltava, cara Eu ia ficar muito puta agora Bolado, bolado Tu gosta de buracos, cara? Não, eu gosto de alavancas Cara, esquece essa porra dessa alavanca Eu tô andando pra ver se eu acho alguma coisa aqui, mano Eu tô perdido Vem cá Vem cá Tem um buraco aqui, certo? Concentra Tem um buraco aqui, certo? Mas às vezes não é o buraco É o ângulo que tu olha pelo buraco Eu tô vendo só uma munição ali Tô fazendo munição? Ah, então podia se pegar, né E de repente olhar pro buraco sem querer, assim, ó Não, então tem a munição Daí a gente vem aqui pegar a munição, ó E depois aqui, a gente vem aqui E olha o buraco E vê essa porra azul aqui Nossa, que nojinho Não quero pegar isso, não Cara, eu vou atirar assim E eu espero acertar Não, não dá Merda Gastei uma bala à toa É nice Ai, ai, ai Não, imagina só, tipo Um apocalipse zumbi Não é um apocalipse zumbi Um bagulho é de imagininha, assim Você tem que dar tiro em medalhão Medalhão A partir da tiro em medalhão Claro O mundo virou uma merda Tem um monte de maluco querendo me comer Mas eu tô preocupado em gastar minha bala Com um medalhão azul Porque é bonito E vai me dar uma roupa nova Até porque eu preciso de uma roupa nova E tu quer quebrar o bagulho Tá, e aí, tiozão Tem como você guiar aí? Porque é tipo, porra Cara, tem um elevador aqui, certo? Ah, tem que pular dentro dele Oh, merda Na verdade, qualquer um de nós Poderia ter ido aí Mas como é mais difícil subir Eu vou te mandar mesmo Ah, obrigado Obrigado pela consideração É sério É difícil mesmo No veterano é mais difícil ainda Ai, meu Deus Cara, na real Tu devia ter se lotado de explosivos Falar bem a real, meu gente Eu não tenho Ah, esses bichos Eu vou te ajudar com a sniper É o máximo que eu posso fazer Eu ia só andar aqui Só que como eu já atirei Ah, seu bosta Nossa, já tô morrendo já Tipo, caralho Tem zerba, não? Não Então fudeu o cu da cachorra Sabe o cu da cachorra? Ah Ah, já morri É, eu morri pra cachorra O bicho fez um cu Na minha Nossa, bugou Mó estranho agora Tipo, a doze do Do recinco Ela não afeta muito Tipo, se o cara tá Um metro de distância Acabou Não faz mais diferença a doze É uma bosta Indiferente da doze Z4 Tipo, só strike Era assim Cara, tem um lance de granadas Hã? Tem um lance Ah, verdade Eu tenho até munição explosiva Não tem? Eu tenho muita munição aqui Ó, tem essa munição Essa Essa Isso Isso aqui Isso é de magno Ah, isso, é verdade Não, não carrega, cavalo Ah, é verdade Foda-se Eu vou dar uma upgrade nela também Ó, aqui tem esses De flash aqui Que não serve pra nada Mas sei lá Na merda até Tudo é bom É, eu pei no máximo Ela, tipo, wow Pronto Cara, deixa eu ver se eu consigo Ah, acho que não Puta, deu um spoiler fudido Filha da puta Vou deixar o último upgrade Da munição dela Quando eu tiver sem, tá ligado? Beleza Beleza Deixa eu sacar aqui Eu vou tornar a capacidade Ah, capacidade não Vai power da minha sniper Pra te ajudar melhor Beleza O máximo que der Eu tenho umas granadas explosivas Aqui que eu acho que não Ah, essas Ah, sei lá Tá, esse negocinho de raio é bom? É Eu só não vou levar de flash, mano Vou levar de flash, não Ah, flash, é Não vai ser útil também Cara, pega essas minhas granadas aqui Também tu vai usar Ó, faz o seguinte, tá? Vou te dar o toque Corre, corre até o final Aí no final tu espera E mete bala Aham E o bom que até lá Você vai dando um tiro nele já Isso, é Aí, tipo, espera acumular, tá ligado? Pra usar os explosivos e tal Tá Só não deixa ele chegar perto Se eles chegarem perto de ti, cara Calma, calma Se tiver mina fica muito bom Que tens mina aí, não Não, não, não A 12 não para eles também, né? É um saco isso Ah, não serve para nada a 12, mano Ainda mais que eu não tato nada Tá Não, mas ela tá tonada A minha tá Ah, o Faripá vai? Uhum Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada aqui Ah, o Faripá dela tá no máximo Ah, é? Tá no 400 Faz tempo já É porque é 12 vagabundas É a primeira do jogo Uhum Bora aí Eu só vou me perder muito aqui Pra arrumar as munições, velho Pra arrumar, tipo, munição Onde é que vai? Ó lá, vou trocar de lugar com a 12 A 12 eu vou deixar ali no canto Que ela vai ser mais inútil Vou deixar isso aqui Isso aqui, isso aqui, isso aqui, beleza Isso aqui eu pego a pistola Negócio Granadeira e granada Tá, lindo Magno, vamo que vamo Cara, nossa equipe depende de ti, velho Vai lá, mano O problema é que eu tô sem ervas aqui Que vai foder muito Mas vamo nessa Honra esse teu bíceps aí, caralho E minhas teclas Bora, mano Beleza Porra Fica, tipo, dando pressão, tá ligado Precisa ser grosso Não precisa ser grosso Ele não precisa ser disso Vai, vai, vai Tchananana Tchananana Vai, vai, vai Nossa, eu lembraço desse cara, mano Lembraço de um pedaço da minha vida Obrigado, cara Vamo lá Tchananana É nóis, é nóis Falou, falou Sai da frente, sai da frente Ah Qual foi? É muito difícil aqui, cara O tiozinho, ele ocupa, tipo, a metade da tela Filho da puta Cara, eu gastei metade do meu pente atirando na parede Sério, eu errei tudo Não, eu já tô sem vida nenhuma Só isso mesmo Queria comentar aqui Só isso Mas é, eu não tenho mais vida Que eu quero te dizer Fala que eu tinha a menor ver Já gastei um granato explosivo já Porque eu sou filho da puta mesmo Calma, filho Deixa eu acumular Explosivo tem que ser, tipo, com todo mundo junto Ah, eles moram com dois de Magno Que lindo Deixa acumular, pô Já acumularam, já Explosivo de novo Pim Pô, eu tô derrubando os caras Eles vêm pra cima de mim daí Queima 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 Queima, porra Que a gente não morre Não Eles não curtem morrer não, véi Não, mas agora eles morrem só com um tiro só Parece boa aí, cara Tá Tem muito bicho aí, não? Ah não Ah, filho da puta Esse aqui não morreu Ah não, morri Vou dar restart Véi 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 Tipo, todos eles Ah, é porque você já tinha atirado nele Por isso Entendi Como assim? É porque Teve um deles que eu dei dois tiros só de Magno e ele morreu Deu Ah, beleza Dois tiros de Magno e morre Eu sempre quando vou enfrentar um inimigo novo Eu olho isso Tá ligado? Aham Que daí tipo Vai logo, mano Tô chorando Firepower pra te ajudar ou caralho? Não, nem precisa Foi fácil Foi bem fácil, sério Tipo É Dois tiros de Magno É porque tipo Eu sempre olho quantos tiros o bicho precisa pra morrer Que daí já fica mais fácil a minha vida Aí daí tipo Eu dei dois tiros de Magno nele Esperando tipo Pô, já vai morrer Já vou mirar no outro Só que daí o bicho não morreu Eu tinha esquecido que você tava dando tiros de Naip Você deve ter me ajudado Eu nem vi Sim, cara Obrigado por me agradecer, seu palhaço Tenta ficar derrubando o tiozinho que tá subindo Só aquele tiozinho lá O resto deixa acumular lá atrás Que eu cuido deles Os que tão subindo? Nesse ideia, Zé? É, os que tão subindo naquela paredinha lá Você só derruba ele Só E daí ele vem pra cima de mim, caralho Ah Você sempre bate, né? Se eu zerro ela Bato, bato sim Não Eu da próxima vez Vou tentar passar dele Tipo, dando um tiro nele Que mais fácil Vai, vai, vai Tchananana Aí derruba o tiozinho que tá aqui comigo Tá, peraí Eita, caralho Ah Qual foi, velho? Ah, tá Dois tiros, mata o bicho Dois tiros, mata o bicho Dois tiros, não Dois tiros, não Ai Ai Uhul Falou Agora deu certo Foi, é Aí, fechou Vou derrubar agora Eles não param de vir nunca Ou param, ora? Para, para Ah, então eu acho que dá pra matar todo mundo Ai, velho Ai, você mata ele na minha frente Matou não Tipo, ele ficou bugado na minha frente Oxi O bicho desviou do meu tiro Ninja Eu vou ficar matando eles Eu me sinto melhor aqui Matando eles assim Recarrega, recarrega, recarrega Filho da puta Recarreguei manual mesmo Para de ser do cheiro, velho Você é só um zumbizinho de merda Olha isso Ai, estão aqui Ai, me fudi Ai, socorro Me ajuda, velho Como? Ah, eu vou morrer Recarreguei manual na frente dele E não me atacou Caralho, que ninja Morre logo, praga do inferno Orra Pá, já deixou uma joia Que coisa linda, que delícia Tá indo bem aí? Ah, granada de Explosiva, granada de tudo Que eu tô usando aqui Raio Granada de raio agora É o que eu tenho Cara, se chegar um bicho por trás Que me bateu Eu morro na hora Sério Com essa vida que eu dou Tá, deu certo Fechou? Matou todo mundo Ah não, morreu não Morre Esses bichos enganando Ah, tu morreu mesmo? Ah Foi tudo então? Foi Da ali mesmo, pô Viu, cara? É fácil, mano Não é tão difícil assim Essas granadas de... Que isso, cara? Eu peguei um negócio ácido aqui pra ele Que foda Mas é mó ruim Mas é divertido Não, então Tipo, eu usei tudo neles E deu certo Porque vem muita munição Então é ruim Só que você gasta muito E dá dano Certo da ideia Que vem muito Tudo que é ruim Vem muito Tá valendo É igualzinho a pistola A pistola é ruim Só que tipo Pô, o tanto de bala que vem Tem tipo 400 lá no meu negócio Tá ligado Olha Deu pra matar tudo de boa E eu só gastei Mão granada explosiva E pode devolver Que é minha, tá? Eu sou o palhaço Tá Gostei da sua piada, cara Foi muito boa Foi a piada Lembrando que as minas terrestres A maioria delas Eu te passava Você colocava no inventário E sumia Nunca mais via As minas terrestres Ah, eu gosto de minas terrestres, cara Tu não gosta de minas terrestres? Aí derrubei o bagulho Não, eu gosto das aliens Das minas Das alienígenas Ah, que bom que tu entendeu Minha piada, cara Tu botou pra frente, inclusive Obrigado, cara Foi boa, foi boa Eu gostei dessa parte aqui, cara Da hora, da hora Pra caralho Eu acho que é o único Bicho da hora do jogo Que eu achei da hora Pra caralho Essa parte da hora Tu vai ver a próxima Não, tipo O único bicho da hora Que eu acho Foi esse bichinho Que vem Traz a gente Eu esqueci o seu nome dele Leaker Leaker Então, os leakers São bem da horas, cara Gostei deles Tais em cima Ou tais embaixo Eu tô aqui embaixo Pegando os itens Ó, munição de magnum O spray Não tem espaço Recarregar minha magnum Ô, amigo Tem alguém trancado aqui Olha pra janela É, eu Deixa você aí Mas eu tô trancado Ela tava aqui Mete a mão no peru Aí Com força Com força Ainda puxa pra baixo Aí abriu a parte E depois pra cima E depois pra baixo E depois pra cima E depois pra cima de novo E fica repetindo isso Não é? Não Não? Não Ah Traca Traca Descranca a porta ali E vambora, mano Descranquei, descranquei Parece que o coração preparado Não Não Vamo nessa Vamo nessa Lembrando que se você tá gostando do vídeo Deixa o seu like aí Que ajuda pra caramba Vou pegar aquela joinhazinha ali Não vai não Eu que vou pegar Ah, beleza Se você vai gostando do vídeo Não esquece de deixar o like aí Que ajuda pra caramba E vamo nessa Exceligione Stop right there Bravo Dammit, where's Jill? Jill? Maybe I'll tell you Maybe I won't Stop playing around We want some answers You haven't changed Wesker You are alive This is Wesker We last met At the Spencer estate Wasn't it? Well Isn't this One big Family reunion I would expect you To be happier To see us Us So slow To catch on Jill Jill Oh, it's me Chris What? Are you sure That's her? The one And only The one And only The one It's me It's me In the Oh, it's me Na hora que ele fica com um boss ali no meio Putz, ei Ai Você tá morrendo, cara Por que você tá andando de coça? Você é burro? Eu sou burro Deixa eu te ajudar Cara, que foda, mano Ela agiu E tipo Mas ela escolheu isso? Não, ela tá meio que hipnotizada, tá ligado? Ah, tá Você tem que eu... Você tem que eu... É, o olho dela tá tipo brancão É, tem meio que um bichinho no peito dela, tá ligado? Controlando ela Ai, caralho Que isso? Eu dei um tiro nele e o bicho veio na minha direção Tipo, flash Ai, meu Deus Ai, meu Deus Pô, tá ligado que essa parte aqui Então, ô, Demi Vamos lá pro meio Que lá tem bastante item importante pra caralho Bora aí, bora aí, bora aí Vai me guiando aí, cara Pera aí, vamos pegar os itens aqui Olha, quebrei, quebrei Tem uma grade flash ali, mano Vai querer? Eu já peguei Putz, tá ligado Ó Toma aí, sua piranha Tipo, não, não pode tirar nadinho, mano Ah, não? Não, doido Eu toquei o pau dela Pra matar o teu amor da tua vida, cara Pô, cara Tá enfeitiçadinha, véi Vai tomar no cu, mano Bota qualquer um, mano É tipo o pessoal do Walking Dead ficar de viadade pra matar o... Sabia que eu tô viciado em Walking Dead agora, cara? Ó, não dá spoiler não, cara Quase, ó Não, matar o familiar, pô Ele sempre fica com viadade Todo mundo Sim, sim Então, aqui ó Aqui ó Aqui ó, aqui ó Vou pegar uns itens aqui Vici Cara, eles dão muito item É tipo assim, uma luta Beleza, toma um zilhão de itens aí Que isso? Pô, é só joia Aham Essa joia vai ser útil na luta? Se tu tacar a joia na cara do Esker E machucar ele significativamente É que você falou como se fosse Tá, eu tô sem espaço, cara E aí E daí que tem três granadas inúteis Eu não tô levando tiro, é isso? Não sei Faz assim Eu posso... Eu vou usar isso aqui em você Pronto Porra Mas que generoso É, eu quero essa arma, cara É uma magno Foda-se com você Eu quero sua arma Aí, moleque doido Eu tô com uma arma muito boluda aqui, véi Calma, tem que fazer um negócio Pra tua experiência Vem cá, vem cá, vem cá Você é a mesma, cara É isso, vai, vai, vai Chega perto, chega perto Ai, ai, ai Uh Ai Isso dói Grosso pra caralho Grosso que é um caralho Grosso que é uma piroca grossa Toma Toma Ai, eu errei o comando Merda Nem adianta atirar, pô Vão sair correndo Toma o leia aí, ó, seu trouxa Por que não adianta atirar? Toma Meu Deus, vem em mim, seu palhaço Tem desvia Caralho, que bicho burro A gente não sabe nem atirar Chega mais, pô, chega mais Vamo pro lado daqui Só que eu tô indo meio que pro lado errado Não Ah Oh, seu burro Ah, você fica longe Que apelona Eu não era vagabuna Eu ia te meter um peru, sua safada Cara, se eu tiver flash Vai ser útil Pra caralho Ah, eu tinha uma Só que deixa pra lá Não tem espaço Podia ter tirado Toma aí, seu bundão Caralho, que ninja, véi O bicho desviou de um jeito muito style É que é bicha Quem? É bicha Ah, cara, eu não Nossa Tá Nossa, cara, como você é burro Sai da frente aqui, ô, Wesker Rapidão Só ajudar meu parceiro burro aqui Ô, teu é um fofo Ai, caralho Não tô de vida que ele tirou com tiro Ô, filho da puta Tá no veterano, tá no profissional não Tá um desgraçado Mas tu reparou quem é ele, cara? É o Wesker Tá, a pala dele também é tunada Tipo, ele colocou um esquema na arma dele Pra, tipo, dar mais dano Tranquilo É que ele é uma putinha foda, entendeu? Quem é foda é foda Não, ele é um fusão Tô a Jill chegando aí, cara Temer todos os vasos com tiro também Porque eu sou filho da puta Pô, a Jill me fode, véi Jill é uma palma do cu do caralho Por que você tá apanhando pra Jill, cara? Você é burro Ai, Jill, filho da puta Ah, só tem gold aqui Eu não quero gold não Eu não vou te ajudar não Se for Tá, agora eu preciso de munição Tem como? Não Munição de que, mano? Ah, munição, cara Munição Oh, munição não, de vida Ah, tem uma ervinha aqui Yeah Cadê esse erro agora? Agora eu tô com a minha Minha arma bolada Tem que se pegar ele de pau, pô, é irado O quê? Pegar ele de pau Olha ele ali, ó Oxe, o que que isso foi? Oxe, o bicho tá vindo pulando Dá ele magnada, pô Mas agora não adianta mais Ele te viu Ele não pode estar te vendo, tá ligado? Pra quê? Pra atirar nele Ele não pode estar te vendo Porque ele consegue assim Olha, ele tem urubolas no corpo Não, mas tem vezes que eu consigo acertar ele de boa Tipo, agora Sim, mas se for dar um tiro de magro Ele vai jogar fora Porque ele vai desviar É, eu joguei fora, aham Pera aí Se virei Pronto, ele se virou Toma nas costas Vai Não deu Au Hum, não deu muito É grosso que é uma marreta, né Tipo O pé dele é feito de titânio Tá, deixa eu ir embora daqui Falou Ai, ele tá vindo atrás de mim Nossa, quase levei uma patada Tipo, o foda é que a gente tem que se separar, tá ligado? Tá Separar o que? Eu tô aqui na tua bundinha, mano Então, a gente tem que se separar Eu tô falando Não tem, pô Porque se não, ele vai ficar vendo a gente sempre Aí, usa aqui Usa em mim Obrigado Tá, bora ficar aqui embaixo, não? Não Não, não, é melhor ficar no corredor mesmo É bem mais fácil acertar ele Não, sim, eu já entendi Só que, tipo, aqui embaixo deve ter item Ah, tem ótimo Aqui tem arma Aqui tem arma Isso é útil Usa em mim Falou Ah, a gente tá full Ah, agora você tomou de hit Meu peru que eu tô full Hashtag meu peru que eu tô full O chato é que a Jill não aparece no mapa Mó vacilações dentro Ah, é uma puta, não Tá Só dinheiro, só vem dinheiro dessas porra Dinheiro também Tá, ele tá aqui? Não Eu já vi que isso aqui era uma porta Que merda Tu quer a cara numa parede ali É bicha Obrigado, cara Quebra a sua mídia, visse isso Ah, eu sempre quebro assim Tá, pega a granada e o flecha aí se tu quiser Eu vou... Cadê a outra magna? Eu quero a outra magna Pronto Tá, vamos atrás dele então Vamos fechar esse... Bora, bora, bora Pegou tudo que tinha já pra pegar Mano Aqui Tem item Agora é hora do... Pau É hora do duelo Tã, tã Sempre é hora do duelo, né? Nesse jogo O que que a Jill tá fazendo aqui? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Segura aí, segura aí a vadia Eita, porra Fica no chão Deixa ela desmaiada aí Chamei de putinha É putinha mesmo Que isso, ela desmaiou com isso É, é putinha, né, cara? Caralho Que inútil Bora aí Que mongol Tipo, deixa eu segurar a Jill aqui A mulher toma tiro e não morre A mulher que toma tiro e não morre É feita de titânio Não, é o Wesley que é de titânio, cara Ah, ela também Ela toma tiro e não morre Quer se atirar nele? Atira de magno, tá? Chega por trás de idade Eu sei, só que não tá dando pra chegar por trás dele Porque ele tá circulando na gente Não, pô, ele é bem burro Pode ir Agora dá Só não chega perto, né? Toma A bundinha Toma Não, errei Burro Ah Ai, 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 me ajuda Nossa, mas deu um chute na cara dele Foi uma bica, hein, mano Tá, tô indo embora Falou Posso bater ele um pouquinho, por favor, por favor Ele virou de costas de novo O demônio Ai, acertei Caralho Ah, eu Deixa eu apertar quadrado nele aqui Aí eu vou lá e me escondo na parede Ai, eu vou morrer agora Certeza Me trancou Me trancou, desgraçado Tem uma erva vermelha aqui no chão Nossa, frente Mistura, mistura Ah, não dá? Usa umas duas, mano A gente é burro também, né? Tá Tem como pegar a cover na parede O problema é que, tipo Com a pé tá quadrado nele Eu vou lá e pego a cover Ah, você é na frente, porra Filho da puta, tá vendo a gente, tá? Tem que fugir daqui, mano Sim, só que por onde? Ah, por aqui Ai, é uma vadia loira aqui de novo, mano Vou ter que pegar ela Ah, eu vou morrer Pegue ela Pegue ela É difícil Essa vadia corre Ela tava parada Mas tem que chegar pro trás Aqui, ó Aqui, ó Ah, me bateram, mano Ah, me bateram de novo Vem cá Calma, tio Tô levando porrada Deu, fechou Aqui, erva verde aí Peguei Combina aí Com os enem Tem outra Fudeu, mano Vê se consegue pegar Não, segue? Não Não tem como, mano Tô cheio também Pera aí Descarte Descarte aí Agora pega Tô ignorando o S Que pega a erva na frente dele Tá, pronto Nossa, eu dei um tiro Com ele na minha frente Bora, 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 bora Bora, bora, bora Então, vamos trocar alguma coisa Pera aí Chega a marcha Pronto Ah, que delícia Ele falou isso Ele falou isso Pera aí Vai, mano Me dá, me dá, me dá Toma alguma coisa aí Não, burro Que isso? Tô vindo na erva Ah, tá Pera, pera, pera Ah, atrás de você Quase isso aí Beleza, agora vamos nessa Toma Ah, vou dar tiro Na puta Ah, eu não ia dar tempo De chegar nele Uh, desviei, bundão Ó, acertei De frente ainda Errei Olé Ó, bim Ai, 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 ai Que da hora Toma Ah, desviou Cerra Esse é pro desvia Tem vezes que ele tá de frente Mas ele não desvia Ó, fica assim mirando Aí desviou agora Viu que anjo, cara Que eu fui? É tipo o sentido aranha Do tiozão Playtime is over, cara Fechou Caralho, que que ele fez? Tá vendo isso aí? Esparou, mano Caralho, o bicho dá tipo um bug, olha lá Ele é uma putinha, cara Eu acho que o que ele fez? O que que houve? Morremos Eu esperava mais de um desafio Depois de todo esse tempo, Chris Como desappointing Sim Vai Wesker, pariu Por que a intenção É porque o que ele fez? Ah 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 Caraca virar um cara desse tamanho deve ser muito dificil, mano Ela pode é, mano Ela pode, é, mano Ah Ah Ele é eu Cris Pris Eu saí de fora Muito bem, Cris Mas, agora que você é Se o seu parceiro chegará, eu vou deixar vocês dois acompanharem. Come on, Jill! Get yourself together, wake up! Jill Valentine! Remarcable. Still resistindo at such an avançada. Cremendable, yet futile. Não há mais tempo para jogos, Chris. Eu tenho trabalho para fazer. Tenha divertido assistindo a Jill sofrer. Espera, o que você fez com ela? O que está na sua peça? Temos que tirar ela. Agora a gente contra ela? É, só não atira nela. Ah, tá. Tinha atirado no bagulete no meio do peito dela, mano. Isso, isso, é isso mesmo. É isso? Ah, então acertava. Só que ela morre, pô. Ainda bem que ela atizou. Mó ignorante. Pior essa granada. Segurei ela. Enchei a boca de tiro. Aí, boa. Oxi! Que porra é isso? Tem que tirar, mano. Tem que tirar ela, mano. Que coisa mais gay. Tem que arrumar fritar mesmo. Aí. Eu sigo. Olá. Olé. Vem cá, putinha. Vem cá, putinha. Vem cá, putinha. Para de se zerruelo. Isso é easy. Caralho, mano. Não é para matar ela, não. Não é para matar ela, não. Chá de buceita. Chá de buceita, pô. Nossa. Eu não quero te machucar. Eu não quero te machucar. Não quero te machucar. Vai, vai, vai. Coisa, vai calhar, mano. Chá muito gostosa, mano. Nossa, eu acho que ela morreu, velho. Não, pô. Quando ela bota a mão, é tipo... Começa a sair choque, tá ligado? Quer dizer que tu... Tu acertou. E quando pega ela, ela sai sangue, tá ligado? Uhum. Se eu acertar um tiro de sniper nela, meu Deus, mano. É tipo, pedir para matar ela. É eu, Chris. Você me reconhece? Agora que ela é tipo... Tá ligado? Tipo, porra. Easy. Sai! Ai! Pô, no veterano isso aqui demora, hein, mano. Puta que pariu. Oh! Ela é de novo, tia! Puta, acertei. Isso é ela? Acertei na cara dela, mano. Ai! Eu falei que ela era tipo... Invulnerável, não. Ela é tipo umas erroelinhas, tipo, não machuca. Moleque, se eu fosse ninja, eu arriscava um tiro. Não faça isso, Jim! É, eu acabei acertando sem querer. Eu acho que ela era um estreme. Ai! Sua fatia! Vamos morrer assim, cara. E vamos mesmo, porque mais... Se ela decidir pegar a metralhadora... Puta que pariu. Foi só falar, mano. Ah! Cara, nós 10. Eita porra! Que serroela, cara? Mata logo essa porra, que se foda! Pega o teu lance de granada e bota a flecha, pô. Vamos nessa. É flecha, né? Não é choque não, né? Não, é choque mesmo que eu quero matar ela. Ela pode atender ao normal. E isso é o que vamos fazer. É bom, porque ela fica cega, tá ligado? Aí dá pra pegar ela bem facinho. X. Flaaaaiiii! Como foi, cara? Para de chutar o saco dos outros, mas ele não é legal, não. Joe, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Fala, cara, eu confio em você. Aperta X, viado. Aperta X, consegue. Você consegue, cara. Olé de novo. Você errou a linha. Nossa, de sniper, velho. Eu corri muito risco agora, mas eu dei uma boa adiantada no nosso processo. Você vai me derrubar. Para isso, eu pego ela. Ou não. Putinha do cutor. Ah, é muito bom quando ela sai correndo assim, como uma bicha. Toma aí. Nossa, eu taquei o tiro no bagulho. Qual foi a impressão? Não é interessante onde pega, tá ligado? Porque, tipo, é flash? Ah, então sempre é nessa porrinha. Sim, ela fica meio que cega. E fica bem fácil pegar ela. Até agora eu não montei ela nenhuma vez. Estou triste. Aí, taquei ela no chão. Chupa, trouxa. Aí, consegui. X. Ô, Cris, olha o tamanho do seu braço. O jeitinho que você segura essa porra. Parece que é viado. É, mó mal feito isso. Ai, droga. Ficou só o nariz. Olha o que que deu. Tomei um bicudo na cara. Pou. Cheirinho nessa bunda seca sua. Porra? A bunda seca é a minha. Vai. Vai. Desvia se não tu vai ficar daim, mano. Aham. Aham. É porque tu tava apertando o X ali. Aham. Eu errei. Gênio. Vamos logo, levanta. Estou indo. Gênio. Na verdade, tu tava apertando o X ainda. Não, ouça. Pegasse a metralhadora, só vadia. Ah, tem mais velho no canto, pô. Vai lá, pega ele. Acabou meus tiros. Que canto? Aqui ou ali? Ou aqui? Porra, agora quer ver se eu não desviar o tomo no rabo, mano. Juro mesmo. É eu, cara. Não reconhece-me? Meu Deus, mulher. Ah, é você que tá correndo pra cá, pô. Ah, eu tô vendo coisa. Olha, deu pano já, mano. Ainda tem... Toma. Hã? Ainda tem munição daquela parada, não? Eu vou morrer. Ah, dizia, mano. Pelo amor de Deus. Olha a pressão. Aí. Não faça isso, Jill. Não faça isso, Jill. Olha, segura aí. A Jill quer te hurt. Vem. Oh, yeah. Agora vai ter que sair, porque se não sair, mano... Eu vou ficar... Essa musiquinha de fundo, velho, que épico, mano. Saiu, caralho. Olha essas tetas, mano. Por que que pariu? Saiu. Opa, ganhou um troféu ainda. Master of the moving. Opa, ganhou um troféu ainda. 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 É tudo bem. Opa, ganhou um troféu ainda. Obrigada. Essa é a sua única chance. Se o Huesker derrubar, Ouroboros vai ser spread across o mundo, milhões vão morrer. Sim, mas... Eu estou tudo bem. Você precisa parar ele. Cris, você é o único que pode. Antes de ser tão tarde. Você não confia com seu parceiro? Tudo bem. Take care of him. Você é o único que esperava sobre isso. Cris na friendzone, tá ligado? É possível, cara. Depois de tanta coisa, não rolou nem o... Pô, cara. Porra, ele perseguiu a porra do jogo inteiro, essa aluíra, pra tipo ela... Sim. Caralho, não teve nenhum abraço, mano, direito. Qual foi? Bem que a Sheva podia ser autosconsolou, hein, cara. Dá pra dar um tapa nessa... Eu prefiro a Sheva, mano. Prefiro a Sheva do Cadill? Sim. Para, ou? Sim. Para, ou? Caralho! Tomei desse bagulho! Ah, lá vai o tiozinho de AK de novo. Ô, Jurandir, cadê você, Jurandir? Que saudade. Tudo puta, tudo puta. Ah, mais uma puta aí. Só essas tetas, mano. Só essas tetas muito delícia, pô. É hora de colocar um endo nisso. Vamos lá. Olha, nossa, que fatinha mais sensual aquela ali de fundo, cara. Bem de bosta, bem de bunda, bem de bicha, bem de pesco. Caraca, olha a minha mira. Isso aí é o que eu tô com a embote, hein. Mas também eu tô atirando igual um cabaço. Mas então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, que ajuda pra caramba na divulgação. E também compartilhar com seus amigos. Compartilha aí. Facebook, Twitter, que ajuda muito. E também baixar a extensão que tem na descrição. E também... O Léo tem canal no YouTube, quem quiser passar lá. Recomendo, beleza? E é isso, né, Léo? É isso, cara. Próximo vídeo é nóis? Oi? Próximo vídeo é nóis? Aham, com certeza. Pode se crer. Eu acho que podia dar pra tirar a bala da arma pra colocar em outra. Seria tão lindo isso. Será que não dá? Mas então é isso. No próximo vídeo a gente se encontra então. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E vamos!